E aí gente, tudo certo com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim iniciar mais um vlog pra vocês e hoje eu vou mostrar meu dia completo, tudo que eu vou fazer hoje, então eu espero muito que vocês gostem. Então agora eu tô indo almoçar, porque eu acordei tarde, então que eu tô de férias, então eu tomei só um café puro, então eu tô morrendo de fome e eu vou levar vocês pra almoçar comigo, então vamos lá. E se você já gosta de vlog aqui no canal, não se esqueça do seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, me siga lá no Instagram pra você me acompanhar por lá, então vamos lá gente. Então gente, eu tô aqui no sofá deitado, eu tava mexendo no celular e agora eu vou ter que arrumar a cozinha de almoço, eu estou com muita preguiça. E gente, mais tarde eu tô querendo fazer uma maquiagem assim bem diferente pra postar lá no IGTV, lá no Instagram, porque tem tempo que eu não posto lá. Então gente, agora eu vou fazer a minha make e eu vou tirar a foto e vou gravar lá pro IGTV no Instagram. E gente, eu sei que já faz mais de uma semana que eu não tô postando o vídeo, foi porque essa semana eu gravei um vídeo, só que ele deu errado. Então gente, é só pra me esclarecer mesmo, deixa eu pôr a câmera aqui. É só pra me esclarecer mesmo, porque eu não tô postando o vídeo. E a minha câmera também, ela tá com problema, a minha câmera não, o cartão de memória tá com problema. Então gente, o meu último gravo, mas não pode passar de 11 segundos o vídeo. Então eu tenho que gravar pedacinhos, pedacinhos, pra depois juntar tudo na edição. E é por isso que eu não tô trazendo muitos vídeos assim de desafio, de receita. E pra quem gosta de vídeo de desafio e receita, fiquem tranquilos que em breve eu vou trazer aqui no canal novamente. Então agora eu vou fazer a minha maquiagem. Gente, a maquiagem ficou assim, ó. Eu não ia fazer essa maquiagem, mas deu vários erros no meio da maquiagem, eu resolvi fazer essa e sério, eu amei. Então agora eu vou arrumar meu cabelo, vou trocar de roupa, colocar um brinco e partir tirar fotos. Gente, vocês não sabem. Eu vou ter essa roupa porque eu vou ali do lado de fora, mas a tarraxinha do meu brinco caiu na varanda e sumiu. Tô desesperada. Aí eu coloquei esse roupão aqui só pra me tampar um pouco e agora eu vou caçar ela, né. Consegui achar ela, tava bem escondida. Graças a Deus eu consegui achar, gente, porque esse brinco é novinho, é um brinco de argola, eu usei ele só uma vez. Se essa tarraxinha desse brinco tivesse sumido, eu estava lascada. Então, gente, eu mas a minha mãe está indo caminhar, todos iguais de preto, porque a gente é fitness. Então, gente, eu mas a minha mãe está chegando aqui agora na área de festa, local onde a gente caminha. Gente, eu mas a minha mãe chegou da caminhada agora, a gente está indo tomar café. Caminhada, chegar, comer pão, coletivo e café. A gente está comendo fruta, né. Pois é. Agora, gente, eu vou arrumar essa pia aqui no café da tarde. E agora, eu vou guardar todas essas roupas aqui. Agora, eu mas a minha mãe estamos aqui na varanda. Yeah! Vendo o movimento. Então, gente, agora eu mas a minha mãe lá vai jantar. A minha mãe está comendo arroz, feijão e carne e banana. E eu, carne e banana. Então, gente, eu já escovei minha boca, já tomei banho, já lavei meu rosto. Agora, eu vou dar uma dica de um produto para vocês que eu estou usando para acabar com espinha. Que é esse protetor aqui da L'Oreal. Ele é fator 30 e ele é anti-acne. Ele é muito bom para quem tem problema com espinha. E eu estou usando e estou amando ele. Então, é para você aplicar ele, você tem que estar com o rosto limpo. Aí, eu aplico antes de dormir. Gente, hoje, na hora que eu fui fazer a maquiagem, eu coloquei uma fita aqui, ó. E essa fita me deu uma alergia no rosto. Aí, está ardendo. Na hora... Na hora... Na hora que eu coloquei. Aí, eu não posso passar nada em cima aqui. Fica ardendo. E, gente, esse protetor é bom que ele não deixa-se melado, sabe, o rosto? Ele seca, fica sequinho. Eu gosto dele cardíaco também. Então, é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E deixa aqui nos comentários se vocês gostam de vlog para me gravar mais. Então, é isso. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri